Música Assim ela já vai Achar o cara que queira Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Tão fácil perceber Que a sorte escolheu você E você cego nem nota Quando tudo ainda é nada Quando o dia é madrugada Você gastou sua cota Eu não posso te ajudar Este caminho não há outro O tempo você passa Eu queria insistir Mas o caminho só existe Quando você passa Quando tudo ainda é pouco Você quer infantil e louco Um sol acima do sol Mas quando sempre é sempre e nunca Quando ao lado ainda é muito Mais longe que em qualquer lugar Onde ela achava Achar o cara que queira Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Como você não quis Você não quis tirar E você já não quis emotional